Olá! Gratidão por ter você aqui. Sou o Alex do canal Os Segredos do Universo. E no vídeo de hoje. O que significa quando um gato mija no dono espiritualmente? Desde já peço que me ajude deixando o seu like. Compartilhe o vídeo se possível. Se inscreva no canal e ative o sininho. Pois assim em cada vídeo novo, o YouTube te mandará uma notificação, para que você não perca nenhum vídeo. Um gato que mija em seu dono transmite um recado negativo. Esse é um sinal de que o animal está angustiado e ansioso, o que pode ter relação com o lado espiritual. Os gatos são muito sensitivos. Por isso, conseguem perceber quando uma pessoa passa por um momento ruim. Se os animais sentirem que você está em um momento de negatividade, poderão se assustar. Com isso, a urina pode ser liberada em sua direção. O mesmo vale para quando os gatos começam a mijar em suas roupas ou mesmo em seus móveis. Em todos esses casos, é um sinal de que há algo errado com a sua espiritualidade. Pode ser uma energia pesada ao seu redor, fruto da inveja de alguém, por exemplo. Ou então uma vibração ruim que emana da sua alma por conta da sua falta de fé. O certo é que os gatos são animais cheios de sensitividade. Por isso, são capazes de compreender essa alteração em sua espiritualidade. Como efeito, podem urinar em você como um ato de medo. Caso aconteça de sofrer com essa situação, busque compreender o porquê de estar frágil espiritualmente. Certamente o gato não urinou em você por acaso. Ir a fundo na questão fará com que combata o problema com coragem. Muitas são as razões que levam o animal a urinar em você. Contudo, todas elas são negativas e possuem alguma ligação com o lado ruim da vida. Por isso, cabe a você fazer o possível para entender onde está falhando. Os gatos são animais sensitivos e notam quando a alma de alguém passa por um momento de baixa. Desse modo, podem urinar por medo ou ansiedade diante de tamanha energia pesada. Levando isso em conta, faça o que puder para combater o problema que gerou a urina do gato. Caso consiga acabar com a causa da sua negatividade espiritual, o gato logo deixará de mijar em você. Por consequência, a sua vida será mais fácil a partir de uma alma mais leve. A urina não passa de um meio de o gato demonstrar o seu medo ou mesmo a sua ansiedade. Porém, também funciona como um alerta. Já que esses bichinhos são sensitivos, eles conseguem te ajudar a compreender a força da natureza por outro ângulo. No fim das contas, fica claro que ser alvo da inveja pode levar seu gato a fazer xixi em você. Se for o caso, é preciso se distanciar da pessoa invejosa. O seu espírito pode simplesmente estar frágil. Assim, mesmo sem fatores externos, a sua alma pode estar vivendo uma fase negativa. Se for o caso, o melhor a fazer é encontrar um meio de se afastar dessa vibração pesada. Trate de mudar a maneira como lida consigo mesmo e com a alma. Tente alterar os caminhos do seu espírito e, assim, se aproximar da sua melhor versão. A fragilidade espiritual pode fazer com que se exponha ao pior da vida. Se o seu gato urina em sua roupa, o sinal é semelhante. Assim, também demonstra que existem energias ruins por perto. Há uma vibração muito pesada ao seu redor. Por conta disso, você não consegue evoluir e chegar ao seu máximo potencial. Então é isso. Espero ter ajudado. Um abraço. Fica com Deus.